A iniciativa partiu da plataforma de petições online Change.org e conta com a participação dos influenciadores Preta Rara, Douglas Belchior, Preta Ferreira, Alê Santos e Maria Clara Araújo. Eles gravaram um vídeo-manifesto contra o racismo, convidando os brasileiros a somarem-se na luta antirracista, na busca por direitos sociais e no combate à violência contra os pretos. No vídeo da campanha chamada Vidas Negras, os influenciadores apresentam um manifesto narrando os marcos históricos que tornaram a sociedade brasileira estruturalmente racista. Os influenciadores também abordam a condição da negritude no Brasil e denunciam desigualdades com base em dados e contextualização histórica. De acordo com Anne Galvão, conselheira de diversidade e inclusão da Change.org, a ideia para criar a campanha de conscientização surgiu após o caso envolvendo George Floyd, morto por um policial branco nos Estados Unidos. O abaixo-assinado Justiça para George Floyd, que foi criado na nossa plataforma Change.org em maio desse ano, atingiu o recorde de assinaturas, com 19,6 milhões atualmente de apoiadores. Ele superou todas as expectativas de comoção mundial. Tem mais de 150 países envolvidos nessas assinaturas. E isso fez com que a liderança e todas as instâncias da Change.org revissem suas prioridades, revissem suas políticas para ter um olhar mais dedicado à luta antirracista. E a gente está muito feliz em coroar essas conquistas com o lançamento da campanha Vidas Negras no Brasil, que consiste em vários conteúdos didáticos, tanto para pessoas negras quanto para pessoas não negras, compreendam como se deu uma contextualização histórica de como o racismo estrutural impacta na vida prática e no acesso a direitos para essa população. Além do vídeo, que está disponível nas redes sociais oficiais da plataforma, foi criado também um site que conta com mais de 80 petições voltadas às pautas que buscam justiça racial no Brasil. Entre as causas apoiadas pela página, estão pedidos de investigação sobre as mortes de jovens negros inocentes, justiça a vítimas de atos de racismo e prisão para policiais envolvidos em ocorrências racistas. Nós entendemos que com o mito da democracia racial, que foi muito difundido e que as pessoas abraçam essa ideia como se fosse uma realidade, impede que as pessoas percebam os fatos. Então nós temos diversos casos muito tristes, muito cruéis, que até agora, principalmente de violência policial, estamos num país em que perdemos o potencial de um jovem negro a cada 23 minutos, que é assassinado, muitos deles nas mãos da polícia, e esses casos não são resolvidos, não existe uma punição. Então isso gera um ciclo de impunidade. Com a campanha Vidas Negras, nós queremos que as pessoas negras principalmente, mas todas as pessoas que estão engajadas com essa causa, saibam que podem contar com a gente, que podem contar com a nossa plataforma, que podem contar com o nosso apoio para que essas mudanças estruturais aconteçam. Para Douglas Belchior, educador, militante do movimento negro e integrante da Coalizão Negra por Direitos, além da questão antirracista, a campanha busca também conscientizar a população a respeito da dívida histórica para com o povo preto. A gente vive um momento em que esse debate sobre racismo no Brasil ficou oculto de uma maneira inédita, com uma relevância e uma amplitude que a gente não tinha visto antes. E isso é fruto da luta política histórica do movimento negro, das pessoas negras organizadas em torno da luta pelos seus direitos, pelos direitos humanos, de pessoas que sempre foram violentadas, violadas. de maneira que é uma pressão da sociedade, da população organizada, que pressiona as instituições. Não é possível mais convivir com a violência racial. Não é possível convivir como a gente sempre conviviu com ela, silenciando as denúncias, silenciando as dores, silenciando os resultados dessa violência sistemática, estrutural, contra pessoas únicas, que tiveram limite à morte de milhares de pessoas. A grande reivindicação é com reparações históricas. Existem danos promovidos pelo racismo que são irrecuperáveis. A maior parte dos danos promovidos até hoje são irrecuperáveis. E o que a gente precisa exigir é que haja uma reparação objetiva desses danos, em todas as dimensões da vida, em todos os setores da sociedade. Tanto dos setores do Estado, dos governos, no quanto política, no quanto reparação cultural, econômica, no quanto oportunidade, quanto os setores que invadem também. Então, todos devem ao povo negro e precisam reparar esses danos históricos. Para assinar as petições voltadas à pauta antirracista e à justiça social, basta acessar o endereço eletrônico www.changebrasil.org barra vidasnegras. Danilo Rensober, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.